Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem sobre matrizes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga em qual dia da semana foi aplicado o teste que apresentou maior quantidade de acertos. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia da semana? Muito bem. O que nós sabemos sobre os dias da semana? Nós sabemos que eles estão associados a essa matriz aqui de alguma forma. Vamos ver o que a gente sabe sobre essa matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Então, a gente sabe que as linhas estão associadas a esses alunos, respectivamente. Então, associado à primeira linha, você tem o primeiro estudante, que é a Ana. Associado à segunda linha, você tem o segundo estudante, que é o Bruno. Associado à terceira linha, você tem o terceiro estudante, que é o Carlos. Associado à quarta linha, você tem o quarto estudante, que é o Denis. Associado à quinta linha, você tem o quinto estudante, que é a Érica. beleza, é dito mais adiante que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira respectivamente ok, isso significa que a primeira coluna está associada a segunda-feira aqui temos terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira então as linhas dessa matriz correspondem aos estudantes e as colunas correspondem aos dias da semana e cada elemento dessa matriz corresponde a um resultado que foi obtido por exemplo, na segunda-feira a Ana acertou 3 das 4 questões de múltipla escolha então fica claro que somando os elementos que a gente tem em uma coluna a gente obtém o total de acertos obtidos pelos estudantes naquele dia vamos começar 3 mais 3, 6 mais 2, 8 mais 3, 11 mais 0, ainda 11 então na segunda-feira eles acertaram 11 questões terça-feira 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 2, 10 na terça-feira eles acertaram apenas 10 questões quarta-feira 0 mais 4, 4 mais 2, 6 mais 4, 10 mais 0, ainda 10 na quarta-feira acertaram apenas 10 questões quinta-feira 1 mais 1, 2 mais 3, 5 mais 1, 6 mais 4, 10 também sexta-feira 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 0, 6 mais 4, 10 na sexta-feira acertaram apenas 10 questões também isso significa que o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na segunda-feira 11 acertos item correto item A de avião muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas compartilhe este vídeo nas suas redes sociais a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto